Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 5 itens de moda favoritos do mês de janeiro. E é a primeira vez que eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal, então se vocês gostarem, enche o vídeo de like, que assim eu vou entender que vocês gostam e eu trago mais vídeos assim no canal pra vocês. E quem me acompanha aqui no canal provavelmente vai reconhecer todas as peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque são peças que realmente eu tenho usado muito, usei muito no mês de janeiro. Eu, quando eu gosto de uma peça, eu tento versatilizar ela ao máximo que eu posso, usar de várias formas. Antes de ir pro meu top 5 favoritos de janeiro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade, dá like aqui no vídeo pra que ele alcance também mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e agora sim, bora conferir. Primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês é um sapato, inclusive toda vez que eu faço vídeo de provador, sempre alguém me pergunta de onde é, que marca que é, e é o meu tamanquinho da Boteiro. Eu amo esse tamanco e realmente eu tenho usado ele muito. Olha só, vou mostrar em detalhes pra vocês. Ele tem essa cor off-white, que é um tom neutro, que combina com absolutamente qualquer cor de roupa, né, que eu for usar. Ele tem essa tira assim, mais acolchoada e toda trançada, que tá muito, muito em alta. E aí tem esse salto bloco, que é muito confortável, então eu posso usar ele o dia inteiro, que não vai machucar meu pé, tem o bico mais redondinho. E é uma peça que combina com vestido, com saia, com shortinhos, com calça jeans, enfim. Um sapato muito versátil pra se usar no verão, eu tenho amado usar ele. E ainda na categoria calçados, o próximo item é bem polêmico, divide bastante opiniões. Eu particularmente adoro, mas sei que muita gente torce o nariz para as polêmicas papetes. Sim, gente, eu amo e usei muito a minha papete nesse mês de janeiro. A minha é da Shein, e ela é bem assim naquela inspiração da Chanel, e não tem mais nada no mundo que seja confortável do que uma papete pra usar num dia de calor, gente. Sério, tenho amado usar e acho uma peça muito versátil. Vou deixar aqui aparecendo pra vocês algumas inspirações de looks. Dá pra criar composições mais despojadas, mas também dá pra transitar ali num mood mais high-low, usar uma peça mais alfaiataria. Acho que fica incrível. Eu tenho amado usar essa papete. Na categoria acessórios, o item que eu mais usei em janeiro foi essa bolsa linda da Shein. Esse modelo que tá super em alta, toda acolchoada. Ela é uma inspiração da Bottega, e essa bolsa é simplesmente perfeita. Ela tem esse design mais estiloso, né, acolchoada, com essas tramas aqui. Mas ela também transita muito bem no estilo mais clássico, né. Dá pra fazer esse mix de estilo e clássico. Então, eu acho essa peça incrível. Escolhi ela na cor preta, por ser mais neutra, ter mais facilidade de combinar. E tô apaixonada. Ela tem essas alças assim, dá pra usar mais longa, ou pra usar também assim como clutch. Enfim, usei demais e ainda vou usar muito essa bolsa. E agora na categoria vestuário, sem dúvida, o que eu mais usei em janeiro foi essa calça da Amaro. Poderia ter sido um vestido? Poderia. Mas foi essa calça. Eu amo usar essa calça. Ela é em alfaiataria, tem esse tecido mais estruturado, porém ele não esquenta tanto no corpo. Então, eu usei e abusei dessa calça, assim, de todas as formas que vocês imaginarem. Usei com rasteira, usei com papete, usei com tênis. Ela é maravilhosa. Na Amaro tinha várias cores dela, mas acho que esgotaram todas. Eu escolhi essa daqui, é um verde esmeralda. Que, apesar dela ser assim, colorida, eu acredito que dá pra usar muito ainda, né? Mesmo quando passar essa vibes de cores, né? Que tá muito em alta agora. Jogando uma blusa, por exemplo, bege por cima, uma blusa preta, acho que fica incrível, fica clássico. E essa é a minha calça linda. Vou deixar aí passando pra vocês também algumas inspirações. Atrás ela é assim. E o que é legal é que dá pra tirar o cintinho também, né? Se você não quiser usar o cinto, você tira e tá tudo certo. Eu amo essa calça. Por último, porém, não menos importante, deixei essa peça que, sem dúvida, foi a que eu mais usei no mês de janeiro. Inclusive, ela esteve presente em quase todos os meus vídeos de looks da semana. E é essa camisa branca. E sim, gente, dá pra usar camisa branca no verão tranquilamente. Ainda mais se ela for um tecidinho assim, mais leve de algodão, como essa que eu tenho. E assim, dá pra usar ela fazendo vários truques de stylish, né? Dá pra amarrar. Ela tá até amassadinha assim, ó. Porque eu tenho usado ela amarradinha, assim, na barra, sabe? Fazendo como se fosse um croppedzinho. Dá pra usar ela, assim, mais dobradinha nas mangas. Dá pra fazer ela caidinha nos ombros, fazendo ombro a ombro. Enfim, é uma peça muito versátil. É uma peça essencial no guarda-roupa feminino. E eu quero trazer pra vocês um vídeo com vários looks, usando camisa branca, tá? Se vocês querem também. Comenta aqui pra mim. Deixa nos comentários que eu volto e trago pra vocês. Mas, enfim, usei demais. É um tecido que deixa a pele respirar, né? Leve. E eu amo. E esse foi meu top 5 favoritos de janeiro. Comenta aqui pra mim se vocês gostaram das minhas escolhas. Se tem alguma peça que vocês usariam ou que não usariam. Conta tudo que eu quero saber, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.